Música Eu te pedi, tão educadamente, piranha sai da minha frente Mas você gritou comigo assim Quando arrependi, eu só queria saber Se você já lavou a sua boca com sabão Pra que me ofender com essa falta de educação Música Eu te pedi, tão graciosamente Sua vaca, na santa minha frente Mas você, gritou comigo assim Então de repente, eu só queria saber Se você já lavou a sua boca com sabão Pra que me ofender com essa falta de educação Música Música Vi você ali, tentando me chamar Mas não entendi o que era pra falar Se você não diz, não peça para adivinhar Fui atrás do trem, procurando o meu bem Mas só encontrei uma no canicê Eu reclamei da minha vida Chamei ela de enxerida Cutuquei sua ferida Mas ela é muito convencida Fui atrás do avião, encontrei meu coração Mas te encontrei caindo no balão Mas te encontrei caindo no balão Mas te me esquece, nunca sei Mas te me esquece, nunca sei Música Música Sonhei que eu tava no colo de uma deusa Mas quando acordei, vi que era Dona Cleusa Primeiro paraíso, depois um baita susto Quase que eu chorei, puta mundo injusto Foi atrás do carro pra cuspir o meu catarro Mas só encontrei com o Dave Navarro Você me viu, dando tchauzinho Me deixou, falando sozinho Mandei tomar, o seu caminhão Caminhão, caminhão, caminhão A professora ensinava O ABCD O pessoal respondia Vai se fingir Vem chupar o meu pico A professora ensinava O A, E, O O pessoal respondia Vai tomar no seu cu A professora ensinava A contar até cinco O pessoal respondia Vem chupar o meu pico Vem chupar o meu pico Vem chupar o meu pico Obrigado. Ela se foi, ela partiu E ela foi a puta que pariu Ela se foi, ela sumiu E ela foi a puta que lhe pariu E ela não vai mais voltar Sou burra, bosta, remessa da alma E eu continuarei a chorar Até essa merda toda passar Eu sei que nada vai mudar Até eu mandar essa vaca pastar Eu sei que nada vai mudar Até da dor eu me dobrar Eu sei que nada vai mudar Ela partiu o meu coração E eu fiquei feito um cuzão E eu fiquei com o cu na mão Procurando uma solução E ela nunca mais voltou E eu continuei chorando Essa dor Rasguei as fotos Do meu amor Desesperado Procurei um pastor Tomei um cu Ouvindo o louvor Enquanto pensava no meu amor Eu nem a vi pra dizer adeus Eu nem sequer me despedi Ainda assim eu sinto falta dela Meu amor Meu amor Essa cadela Até tentei Mas nunca sofrei Achei que foi falta de sorte Até tentei Mas nunca a esqueci Só me falta abraçar A morte Ainda assim eu sinto falta de sorte Ainda assim eu sinto falta de sorte Ainda assim eu sinto falta Ainda assim eu sinto falta E meu gato caiu no fosso A minha ovelha caiu no fosso Até minha vaca caiu no fosso Eu até ia fechar o fosso Mas deu preguiça porque era hora do almoço E me disseram, fecha seu poço Mas eu não vou fechar E se ninguém gostar Pode até ir cagar Mas vou cagar mal Se eu colo dentro e vou tratar do esgoto Pra que que eu vou fechar o fosso Eu não entendi todo esse alvoroço Toma uma marinha, deixa o marido um pouco E meu gordo nem fica louco Ainda reclamam do meu fosso Vou tomar no cu Música Tchau, tchau. E eu não vou fechar, o fosso vai inundar, vai chover sem parar, e vou cagar pra lá. E você cai em desgraça. E você começa a cagar, pro que os outros vão pensar, vai safudando na merda, até se afogar. Então não se foda, que o mundo se esponda. Então não se foda, que o mundo se esponda. E você cai em desgraça. 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 Rodolfo fazia de tudo pela sua família. Rodolfo era tão certo que dava até no saco. Rodolfo nunca dizia sequer um palavrão. Rodolfo nunca ia mal na faculdade. Rodolfo nunca perdeu a virgindade. Rodolfo nunca reagia à agressão. Mas chegou um dia que o Rodolfo se fodeu. Certo dia chegou e encontrou a casa arrombada. Tinha roupa do tudo, não sobrou nada. Mataram seu pai e sua mãe, a mão armada. Chocando o Rodolfo se fechou. Três meses em casa. Jumbrou na faculdade e a casa foi leiloada. Foi morar na rua e pedir esmola na calçada. Arrumou um barraco na quadrela, virou um traficante. Assaltava as pessoas na rua que nem um meniante. Revoltado com a vida, estuprou uma mulher num beco. E começou a achar essa rotina autonormal. Todo dia fazia uma vítima como animal. Mas um dia a polícia acercou o morro em que morava. E numa troca de tiros levou uma bala na cara. Levou bala na cara, levou bala na cara, levou bala na cara. Levou bala na cara, levou bala na cara. Rodolfo morreu, Rodolfo se fodeu. Rodolfo morreu, Rodolfo se fodeu. Os grandes ou outros menores, outros frases e os mais fortes. Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Jamais, um dia, me deram sorte Ale as mãos, a ponsa bonita e abra a geladeira Sua mãe voltou da feira e vai coçar a buceta E vai coçar a buceta Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Jamais, algum dia, me deram sorte Caralhos voadores Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Jamais, algum dia, me deram sorte Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Jamais, algum dia, me deram sorte Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Jamais, algum dia, me deram sorte Caralhos voadores, afogados do Atlântico Norte Toa Noah Se inscreva no canal 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 E aí 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 Isso é o fim 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 Meu funk é assim Enquanto eu penso nela Eu fumo um baseado Nos telhados da favela Meu funk é assim Enquanto eu penso nela Eu fumo um baseado nos telhados da favela Meu funk é assim Enquanto eu penso nela Eu fumo um baseado nos telhados da favela Meu funk é assim Enquanto eu penso nela Eu fumo um baseado nos telhados da favela Meu funk é assim, enquanto eu penso nela Eu fumo baseado nos telhados da favela Meu funk é assim, enquanto eu penso nela Fumo baseado nos telhados da favela Acordei inspirado, enrolando a cena Do meu baseado, andando pela alameda E ela me viu, bem nessa hora Meu coração partiu, e eu tô meio fora Então vou pra balada Atrás de uma carreira Pra ficar bem doidão Cheirando a noite inteira Meu funk é assim, enquanto eu penso nela Eu fumo baseado nos telhados da favela Eu vou correndo encontrar minha menina E também quero encontrar Com a minha heroína Pegar uma pedrona E fumar bem na esquina Meu funk é assim, enquanto eu penso nela Eu fumo baseado nos telhados da favela Meu funk é assim, enquanto eu penso nela Eu fumo baseado nos telhados da favela 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí